Muitas pessoas têm dificuldade para entender como que eu emito o seguro com o cartão de crédito, seja ele qual for, se ele é um cartão Gold, se ele é Platinum, Signature, pré-pago, Travel, um cartão Visa Infinity. Independente de quem é e quem emite o cartão ou qual é a variante do cartão, o interessante é saber se o seu cartão tem o seguro de viagem. Então, nós estamos falando aqui de cartões supremos, que nós temos vários níveis de valores de cobertura. Visa Infinity, Visa Signature, Mastercard Black, Mastercard Platinum. Travel Visa, Travel Visa Platinum, Travel Mastercard Platinum. Geralmente, esses cartões têm a maior cobertura de um seguro de viagem. E quando a gente fala de seguro de viagem, o que ele está cobrindo? O que esse seguro de viagem cobre no dia a dia para a gente? Então, é isso que vocês vão aprender aqui hoje. Vocês vão saber como que faz a emissão desses seguros. E uma dúvida que vocês têm aí muito, que eu sei que vocês têm, é se eu comprar a passagem aérea com milhas ou com pontos, se o seguro é válido. Então, eu tenho lá pontos esfera, pontos livelo. Eu compro na livelo com os pontos. Eu compro na esfera com os pontos. E eu pago a taxa de emissão com o cartão de crédito. A seguradora AIG vai aceitar isso como cobertura? Se eu comprar com milhas no site da Latam, da Azul, da Smiles, e eu pagar a tarifa de embarque, a taxa de embarque no cartão de crédito. O seguro AIG vai aceitar esta cobertura? Eu vou explicar para vocês isso daí também. Então, vamos entender primeiramente o que o seguro tem de cobertura de viagem. Perda ou roubo de bagagem? Você imagina, aconteceu agora recentemente com um membro do canal, que a mala dele foi roubada. A mala dele foi roubada e a companhia aérea ofereceu para ele 100 dólares, ou foi 100 reais? Não, 100 reais para cobrir o roubo da mala. Ele não aceitou. Aí a companhia viu que ia dar FD para o lado deles, ofereceram 400 reais. Ele não aceitou. Aí fizeram uma proposta para ele de pagar 700 reais da mala. Aí ele aceitou. Então você tem a opção aí do perda, roubo de bagagem, atraso de bagagem. O que acontece? Você imagina, você tem uma reunião, a sua mala, a sua bagagem não chegou naquele momento junto com você e você tem que ir embora para o hotel. Só que tudo está na sua mala. O que acontece? Só depois de dois dias que a sua mala chegou. Você aciona o seguro, atraso de bagagem. E eles irão fazer um ressarcimento para você. Tem um membro do canal que usou também, super seguro. Atraso de embarque. Você tem uma reunião, você marcou o horário do voo, chegou lá o voo, nada. Está atrasado, você vai chegar atrasado no seu compromisso. Um médico tem uma cirurgia, um dentista tem que extrair um dente. Um advogado tem um julgamento, atraso de bagagem, atraso de embarque. Você aciona o seguro, eles te dão o ressarcimento daquela passagem para você. Se você pagou 3 mil reais, 3 mil reais volta para você. Cancelamento de viagem. Você se programou a vida inteira, casamento, lua de mel, lá em Maldivas. E aí, está todo bonitão, pá, pá, pá. Para viajar, chegou uma mensagem no seu celular. Cancelamento de passagem. Hotel, tudo programado. Hotel, viagem, de volta, tal. Porque quando cancela uma passagem, cancela várias coisas, né? Também ressarce para você. Emergência médica internacional. Está doente, ficou doente lá, aciona a seguradora. Vão cobrir para você o atendimento médico. Perda de conexão aérea. Você estava fazendo uma escala de um voo de São Paulo para Dubai, Dubai para ilhas Tauwan, né? O que acontece? Quando você chegou lá em Dubai, o seu voo, ele não teve a conexão. Você perdeu a conexão. Também cobre para você. Visa digital doctor. Você está no hospital, passando mal, está vomitando, está com dor de cabeça, aciona a visa via chat. Eles vão te dar um atendimento legal para você, se for o caso, te caminhar para algum lugar. Também tem cobertura de viagem internacional para esses casos. Leandro só serve para avião de jeito nenhum. Também viagens marítimas de cruzeiro também cobre tudo isso. E o legal é que um dos membros black do canal, o Matheus, ele está lá no Black Card Luxo, inclusive. O Matheus, ele perdeu uma conexão aérea que ele estava indo para a Inglaterra. E o Matheus, ele perdeu a conexão e a Latam cobriu o seguro, a Latam não, a seguradora, no caso, a IG, do voo da Latam. Ele cobriu para ele R$ 2.500. Aí ele mandou um print para mim do dinheiro que caiu na conta dele. O dinheiro caiu na conta dele, referente a essa cobertura da perda de conexão aérea, que não foi culpa dele. E aí, no caso, a IG reembolsou ele através do cartão dele Visa. Muito legal. E tem uma outra membra do canal, que também ela teve a perda de conexão aérea, teve o atraso de embarque e também ela mandou um print para mim, que a seguradora bancou ela também o atraso de embarque, tá? Então, assim, a galera que sabe usar, vem aproveitando esses benefícios, tá? As pessoas que sabem usar isso daqui, e usa com sabedoria, acabam levando vantagens com esses seguros que o cartão de crédito em si te dá. Leandro, vale a pena eu fazer um seguro pago ou o seguro do cartão já basta? Gente, eu nunca comprei seguro para fazer viagens internacionais do cartão de crédito. Sempre eu usei o seguro que o cartão me dá. Eu usei apenas uma única vez, o seguro desse cartão aqui. Inclusive, foi esse cartão que eu usei. Vocês se lembram que eu fui para Nova York, que o Edinho caiu lá da escada? Então, houve uma grande nevasca lá em Nova York, e os voos foram todos cancelados. Por efeito de natureza, eu perdi o voo, o voo foi cancelado, eu tive conexão trocada, e vários outros problemas eu tive nesse voo. Eu acionei o seguro da ELO, a ELO me ressarciu a minha diária lá em Nova York, e me ressarciu uma diferencinha do atraso que eu tive. Então, eu ganhei na época, se não me engano, mil e poucos reais. A ELO me pagou a diária do hotel que eu estava, eu e o Edinho. Então, eu acionei esse seguro do cartão, e funcionou perfeitamente. Maravilhoso. Então, eu tive essa experiência sendo paga por esse cartão. Você liga, eles te mandam um formulário, você preenche, e envia para eles o que eles pediram para você. Estando tudo de acordo, o ressarcimento é feito. Ok? Então, isso é o que o seguro cobre. Se você busca outras especialidades de um seguro de viagem, esse cartão, esses cartões, não servem. Então, se isso que eu acabei de mostrar para você não é o suficiente, eu aconselho você a comprar um seguro de viagem. Beleza? E não é caro, é 200, 300 reais. Tá? É 200, 300, 300 reais. Obrigado.